E se esta música Está bem chorando Tivesse uma resposta Quero que tudo Seja tão diferente Que me contes Eu sei que me mentes É de ninguém A culpa Então é de quem A culpa Quero que tudo Seja tão diferente Que me contes Eu sei que me mentes É de ninguém A culpa Então é de quem A culpa